Nossa, como você pegou esse elo tão alto Pô, meu querido, é claro que foi com ela a job do pãozinho Dá uma conferida aqui na tabela de preços Carambola, já vou garantir o meu, yuppie Hehe, meu queridão, faça como nosso amigo também Acesse o teste da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais Nunca pensei que seria tão fácil Spock the grenade Flash! Smoking grenade Fire in the hole Flash! A missão foi um sucesso Slaking grenade Flash bomb A missão foi um sucesso Smoking grenade Flash bomb Flash grenade A bomba já foi plantada na pin-site Fire in the hole A missão foi um sucesso A missão foi um sucesso Vê seus seus Fláchbomb Flash bomb Flash bomb Fire in the hole Bomba Smoking grenade Bombs on the ground here. Vamos! Flash bomb! Fire in the hole! Bombs on the ground. Fire in the hole! Vencamos! Sério? Entendido! Falhamos! Sai ainda! Vencemos! Bombe A! Nunca pensei que seria tão fácil! Bombe A! Smoking grenade! Bombe A! 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 Opa, opa meu ejaculado, tá precisando de TS3 Brasileiro a partir de 5 reais? Conecte os ROCH e com meu cupom você ainda recebe mais 20% de desconto na sua compra, link na descrição. Vencemos! Flash Bomb! Flash Bomb! Flash Bomb! Smoking grenade! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Smoking grenade! Fire in the hole! Flash bomb! Smoking grenade! Smoking grenade! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! A C4 foi plantada. A bomba foi desarmada. Entendido? A C4 foi plantada. 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 E C4 foi plantada. A C4 foi plantada. A C5 foi plantada. FIER IN THE HOUSE! FLASH BOMB! Bomba foi deixada aqui! Bomba avistada! VENCEMOS! VENCEMOS!